Mais um! Ô meu Deus do céu, não para mais. Era pra ser um negócio prático, né, que todo mundo tem em casa, mas não, eles já me veem com cimento. Agora isso aí é... Eu acho que é cimento também, mano, ou rejunte de parede marrom, alguma coisa assim. Ó, entendi. Ah, mano. Isso, fica influenciando as pessoas fazerem tijolo de esponja aí, mano. Primeiro temporal que der na casa de alguém, vai cair tudo isso aí. Parabéns. Mas o que ele vai fazer com esse tijolo fake, mano? Chocolate? O que é isso? Pai amado. Pai amado. Melhor comprar uma churrasqueirinha elétrica mesmo, mano, que deve ser o mesmo preço disso aí.